Olá, meu nome é Guilherme Oz e agora eu trago para vocês o resumo da conferência da Electronic Arts, a EA, na E3 2012. Bom galera, a conferência da EA foi muito boa, eles conseguiram organizar a conferência de uma maneira brilhante, porque o que aconteceu? Na verdade, a conferência foi dividida em 10 fases e cada uma dessas fases possuía um game, então foram mostradas 10 desenvolvedoras com 10 jogos que a EA vai estar trazendo para a gente, ou nesse ano ou no começo do ano que vem. A gente começou a conferência de uma maneira muito forte com Dead Space 3, um jogo esperadíssimo que já havia sido especulado há meses, já começou os rumores desde que saiu Dead Space 2. O game realmente vai se passar após um acidente de uma nave, envolvendo o nosso querido comandante, o Isaac, e eles vão cair num planeta gelado, um planeta gelado infestado de necromorphs. O jogo vai ter suporte cooperativo, que foi uma grande surpresa, é o estilo de cooperativo que você pode entrar a essa hora que você quiser, se eu estiver no meio de uma fase e uma pessoa do meu lado pegar o controle, ela pode chegar e ir embora. Então vai sendo apresentado também um novo personagem. O gameplay foi muito bem executado, o trailer estava espetacular, esse gameplay ao vivo na verdade, a galera realmente da conferência vibrou quando apareceu as imagens do Dead Space, os gráficos estão lindos e até mostrou o interior de um monstro, muito perfeito, acho que Dead Space 3 vai vender demais. Depois que a gente já aqueceu o pessoal, foi mostrado o Maiden NHL 2013, que pra quem não sabe é a franquia da EA de futebol americano. Então eles mostraram um trailer emocionante com um jogador de futebol, que é do Hall da Fama dos Estados Unidos, e aí eles começaram a falar sobre todas as novidades, sistema de colisões, o sistema de realidade aumentada, os dribles, e eles falaram também que vai ter um modo chamado Connected Carriers. O que é isso? Você vai conectar tanto o modo multiplayer, single player e modo carreira em um só. Você vai ganhar XP e vai poder dar upgrade de habilidades e construir sua carreira realmente. Ele vai também ter suporte a posts no Facebook e no Twitter, através do sistema de TwitchFed. E as suas estatísticas também vão estar disponíveis no PC, nos tablets e nos smartphones. Eu não sou grande fã da franquia, mas pra realmente quem gosta de futebol americano, eu senti vontade de experimentar. Muito legal. Depois, subiu ali o pessoal responsável pelo desenvolvimento de SimCity, uma grande franquia da Electronic Arts. Mesma da Maxis, na verdade, a mesma que desenvolve o The Sims. E, primeiramente, pra aquecer o pessoal, eles mostraram o SimCity Social, que é um game dessa franquia pro Facebook, exclusivo ali com um sistema de moral. Você vai poder acompanhar como é que tá a cidade dos outros, vai fazer uma conexão. Você nunca vai se sentir sozinho, né? É um game casual pro Facebook. E depois, sim, foi anunciado, como todo mundo já esperava, o novo SimCity para PC. Sem nome ainda, né? Somente SimCity. Ele vai permitir construção, simulação, multiplayer. Você vai poder especializar a sua cidade em algum negócio. Então, ela pode ser tanto industrial, quanto uma cidade voltada pra ecologia, quanto uma cidade voltada pro turismo, quanto até mesmo pras artes. Então, você vai poder criar a sua cidade como você quiser. Isso vai ter que enfrentar diversos caos, assim, né? Muito caos na tua cidade. Então, às vezes, vai atacar um Godzilla, realmente, né? Um dinossauro gigante. Vão apresentar incêndios espontâneos na cidade. Vão ter roubos em massa, assassinatos. E você vai ter que saber como controlar a situação, né? Porque, afinal, no SimCity você é o prefeito. O jogo ali foi programado pra fevereiro de 2013. Assim como o Dead Space 3. Depois, subiu o pessoal da DICE, né? Pra falar um pouco sobre o Battlefield 3. Falaram sobre os números deles. E eles anunciaram o serviço Battlefield 3 Premium. Então, através desse serviço, por 50 dólares, você vai ter itens, veículos e 5 DLCs. Hoje ele já tá disponível no PlayStation 3. E daqui uma semana esse serviço vai estar disponível no Xbox 360 e no PC. Como a DICE tem uma cor da exclusividade com a Sony, né? Então, é como se fosse um Call of Duty Elite, né? Só que pro Battlefield, só que a diferença é que você paga somente uma vez. E isso vale pros próximos 5 DLCs que saírem. Então, já saíram dois, né? E tem mais três programados que você vai ter acesso de forma totalmente grátis ao comprar esse pacote, né? É uma espécie de rede social pra expandir, né? O que já se existe na experiência do Battlefield. Depois começou a musiquinha do Star Wars, né? Que todo mundo fica muito emocionado, pelo menos eu sou frã da franquia. E eles começaram a falar dos números de Star Wars The World Republic. E aí eles citaram as atualizações que foram feitas até agora e anunciaram umas atualizações muito poderosas. Vão haver DLCs grátis, né? Guerras de PvP, então vão ter zonas onde você vai poder fazer uma verdadeira guerra intergaláctica, né? Sendo de qualquer uma das raças que você utiliza no game. Vai ter o modo de dificuldade Nightmare, o pesadelo, pra os fãs hardcore realmente. Pra quem não sabe, o Star Wars The World Republic, né? Que eu tô falando, é um MMO. Vai haver uma nova espécie, né? Uma nova raça. Vai ter um rank PvP, um sistema de busca por grupos. Um novo planeta. Mas um aumento nos levels, né? E também todo esse conteúdo vai estar disponível em julho. E vai ser grátis pra você jogar até a level 15. Então você que não quiser começar a pagar o jogo agora, você pode simplesmente jogar até a level 15 e gostou, assina o jogo, não gostou, não joga mais, né? É uma estratégia bem inteligente de tornar meio free to play. Ele vai ter um... É, ele vai ter todas essas features que eu falei e mais uns avanços no multiplayer. Depois chegou a vez de Medal of Honor. Medal of Honor, que foi lançado em 2010, né? Pra PS3, Xbox 360 e PC, a nova versão, né? E eu não curti muito, eu não gostei muito, mas realmente o Medal of Honor Warfighter, que é o segundo, me impressionou bastante. Eles mostraram ao vivo, né? Assim como todos os jogos que eu tô citando, eles mostraram demonstrações ao vivo dos games. E eles falaram que todas as missões e todos os locais são baseados em realidade, né? Todos os fatos são reais, as operações são baseadas, sim, em operações de diversas facções do mundo. Ele tem gráficos baseados na Frostbite 2, como eles mostraram. A vida vai recuperando automaticamente. Você vai ter muitas opções de arma. E a missão foi muito emocionante, cara. Teve uma hora até que você controlava um robô à distância, mais ou menos como acontece no Call of Duty Modern Warfare 3, né? Uma missão lá que eu mostrei nos vídeos meus. E o ponto alto, assim, do anúncio do Medal of Honor foi um modo multiplayer extremamente expansivo, chamado de Medal of Honor Multiplayer Global Warfighter. Ou simplesmente Global Warfighter, né? Que vai reunir nações e exércitos, né? De diversas fases do globo. Então, pra você ir no multiplayer, você vai ter que escolher uma nação pra defender. Então, o lema deles era Lute, né? Lute pela sua nação. Muito bom mesmo, cara. E o jogo vai ser lançado dia 24 de outubro. Depois, chegou a vez de falar um pouco mais da EA Sports, né? E aí, o foco realmente foi o FIFA 2013, né? Que eles falaram que agora ele vai ter umas inovações, ele vai ter sistema de colisões, vai ter melhoras. Tudo que eles falam todos os anos sobre o FIFA, que nós já estamos carecas de saber que eles estão tentando sempre melhorar o jogo, né? Mas sem sair do tom, assim, pros verdadeiros internautas curtirem, né? Eles também anunciaram um jogo social ali daquele jogo de futebol americano, né? O NHL, né? E eles anunciaram também os avanços da Network, do FIFA, a Football Network, que é chamada de Football Club. E o mesmo agora vai render itens, pontos de experiência, interação com as redes sociais no iPad, iPhone e Android, assim como no PC. E todos os jogos que você jogar da franquia FIFA, sendo FIFA Street, FIFA Euro ou FIFA normal mesmo, vão estar conectados e vão te dar experiência e estatísticas. Então isso vai unir realmente os fãs da franquia FIFA pra compartilhar informações sobre todos os seus itens. Depois chegou a vez de não anúncio de game, mas sim de uma parceria. Apareceu o presidente da organização do UFC, né? Que é aquela competição de lutas de artes marciais, né? Que agora até tá passando na Globo, por isso que muita gente sabe. E eles anunciaram uma parceria de peso com a Electronic Arts. Então, ou seja, agora eles vão dar total liberdade pra Electronic Arts trabalhar com o nome do UFC e produzir cada vez mais franquias. E o presidente pareceu muito feliz, né, cara? Não só porque ele tá ganhando uma grana do caramba, né? Mas também porque ele quer trazer o máximo possível de interação pros fãs, né? E um conteúdo de qualidade que ele tem certeza que é EA e eu também, né? Vai poder trazer. Depois foi a vez de Need for Speed Most Wanted. Vocês me perguntam se Need for Speed Most Wanted já não foi lançado. Foi sim, foi na época do PS2. Só que na verdade agora, como a nova produtora, eles resolveram fazer um remake do jogo usando o mesmo nome, só que com o mesmo conceito. Então vão haver perseguições policiais, off-road, multiplayer online. E a ideia é fazer o modo online dele como um open world race, né? Ou seja, você vai poder encontrar os seus amigos, tanto no Xbox Live, quanto no da PSN, quanto do Sistema Origin, né? E vai poder desafiar eles pra uma disputa na hora. Mais ou menos o que acontece com a maioria dos jogos de corrida, né? Que você pode desafiar 100% do tempo em tempo real. As colisões do jogo, né? Pareceram bem arcade. Tava num sistema que lembrava muito o Burnout. Principalmente o Burnout Paradise. As corridas trabalham com o sistema de checkpoints. E ele realmente, assim, me pareceu um jogo muito bom, tanto pro single player quanto pro multiplayer. Lançamento aí marcado pra 30 de outubro. E pra encerrar com chave de ouro a conferência da Electronic Arts, que já tava perfeita. Chegou no palco o pessoal da Crytek, né? Pra falar um pouco da engine deles, né? A CryEngine. E falar sobre Crysis 3. Eles falaram que, na verdade, vão haver sete áreas diferentes pra você explorar na campanha. Que uma delas, a destaque, né? Que todo mundo vê as imagens. É o que eles chamam de Urban Rainforest. Ou seja, uma mata atlântica, né? Uma floresta urbana. E eles mostraram um gameplay ao vivo. Que realmente mostrou como a sonorização do jogo está em 3D. Que tem o sistema de poderes que existia nos outros Crysis. Existem diversas munições pra cada arma. Existe um arco lá que já foi extremamente divulgado. Em todas as redes sociais, né? Que era a marca do Crysis 3. Tem ações diferentes. Tem ações subaquáticas, cara. E o jogo se mostrou extremamente imersivo e muito emocionante. E dá a noção, assim, de que apesar de você ser overpower mesmo, né? Poderosão. Você pode até acabar morrendo no jogo, né? Não é algo que você é invencível. Lançamento aí marcado pra fevereiro de 2013. A conferência da Electronic Arts foi isso aí, cara. Eu recomendo aí... Quem não assistiu, vai lá na Spike TV, né? Por onde eu assisti. E dá uma olhada na conferência inteira. Esse aqui é um resumo só pra quem não tiver afim realmente de ir lá, né? Mas, cara, perfeito. Minha opinião da Electronic Arts vai ser muito difícil de bater a conferência deles desse ano. Porque eu fiquei interessado em todos os jogos. Em todos mesmo. Jogos que eu não pensei que eu não ia ficar interessado. Eu fiquei. Eles passaram uma energia muito boa pro público. E um parabéns pro Electronic Arts. Bom, galera. Esse aí foi o meu resumo. Muito obrigadinho quem assistiu o vídeo. E não se esqueçam de acessar, né? O www.twintenbr.blogspot.com O www.twintenbr.com